Até o ano 2002, nesse país, ninguém falava sobre aposentado. Às vezes, quando falava, era para chamar nós de vagabundo. No governo do Lula, a gente mudou muito e avançou bastante. Primeiramente, já no primeiro ano, 2003, ele reconheceu o Sindicato Nacional de Aposentados. Depois, em 2005, criou o ajuste das aposentadorias, era o LPC completo, porque até ali cada governo dava o aumento que queria. E foi criando política, política que fomos negociando, fomos discutindo e fomos avançando. Por exemplo, hoje, antigamente, o aumento nosso era 1º de maio, recebendo no meio de julho a inflação, eu tinha comido tudo. Hoje, o aumento nosso passa a ser 1º de janeiro, agora, 2010, para frente. Mas avançamos bastante, tivemos mais de 50% de aumento real do salário mínimo, nesses últimos oito anos. Tivemos o aumento para quem ganha acima do salário mínimo. E também, nós tínhamos um grande problema, que eram as filas. As pessoas, principalmente nas grandes capitais, as pessoas começavam às 17 horas já a fazer a fila, para ser a possibilidade de se atender no outro dia. E muitas pessoas não conseguiriam ser atendidas. E por que nós achamos que a Dilma tem que ser a nossa presidência da República? Porque com ela nós temos certeza que nós vamos conquistar muito mais do que nós conquistamos com o Lula. Porque hoje o país está mais maduro, a população está mais madura, entendeu a importância da inflação zero. Então, a partir de agora, com a Dilma presidente, domingo, dia 31, nós elegemos a Dilma, eu tenho certeza absoluta que nós, aposentados, os pensionistas, vamos avançar muito mais do que nós avançamos nesses oito anos com o companheiro Lula. Nós hoje temos acesso ao governo de poder discutir. Nós passamos durante quase 20 anos sem, pelo menos, entrar, pisar no gabinete do Ministério. E hoje nós entramos no gabinete do Ministério falando com os ministros, já passaram alguns ministros neste governo Lula e nós sentamos com eles para conversar. E nós conseguimos alguns avanços dentro dessa discussão. O último avanço foi o 7,72, que houve para os aposentados dentro de uma discussão que nós fizemos. Em 2006, nós conseguimos a comissão permanente de valorização do idoso, onde se discutia com os aposentados todas essas questões. E hoje o aposentado passa a ser uma pessoa dentro do país que antes era inativo, era o velhinho, era aquele que estava lá embaixo. Porque, para nós, discussão do aposentado é coisa séria. Aposentadoria é coisa séria. Porque nós somos o sindicato do futuro, porque nós ajudamos a construir todas as coisas que tem neste país. E a gente quer conclamar a todos os aposentados que estão aí que possam vir com a gente, no sentido de eleger a companheira Dilma para continuar trabalhando e continuar fazendo essa luta que aí está. Porque não basta os oito anos de governo Lula se daqui para frente a gente não continuar trabalhando isso. Então é isso que eu estou aqui convidando a você a engrossar essas fileiras no sentido de que possamos fazer essa discussão. que hoje tem uma discussão onde a maioria está no Congresso, está apoiando Dilma, a maioria do Congresso, e que a gente possa fazer com que isso realmente seja um futuro melhor para os nossos filhos, para os nossos netos, e que possa realmente estar fazendo essa nação caminhar para frente, e não caminhar para trás. Então convido você a nos acompanhar neste ponto. Nós, aposentados e pensionistas, queremos continuar o que está acontecendo hoje no nosso país. principalmente essa grande vitória que o presidente Lula deu para todos os aposentados e pensionistas. Então eu peço para você, aposentados e pensionistas, que vote na companheira Dilma e vão para essa vitória dia 31 de outubro. Dilma Presidente. Para o Brasil seguir mudando.